Deixa eu ver se é esperinha aqui. Então tu vai fazer uma narração pra mim sobre o rosê aqui. Ah, minha mãe. Que pegou a roseta, a roseta, a roseta, a roseta... Então fala aí, então fala aí pra ver. Como é que é a narração, vambora ver. Tem demais, você tem que falar o nome do peão e o nome do touro também. Falar o mundo... Montar no cacete, rapaz. Como se um peão estivesse mandando um touro agora. É o peão Pedro, tá aí em cima do touro cacado. Tem que não andar um peão não? Deixa eu ver, rapaz. Ah, se apresenta aí. Nossa, boa, Zé. Chega de xarela, chega de xarela. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada. Chega de xarela, anda. Chega de xarela. Chega da mãe do homem. Estão aí. Vou falar rápido, Zé. Quer que eu não... Chega. Ah, montaram deus, pô. Vocês ficaram chorando. Poxa, põe? O pilho é o juízo. Olha lá, gera. O touro, o Cari, é touro fortabamba. Você que ia montar no cacete Vambora O peão é Gilberto da cidade de Ele vai montar no couro portão do inferno Vambora garoto Abriu a porcura, manda o peão na boca do balai Vambora garoto Não ganha tocar isso Não ganha, não ganha Não ganha, não ganha